Você sabia que 50% das vendas online acontecem pelo celular? E que se você não tiver um check-out otimizado para o mobile, pode estar perdendo as vendas? Eu sou Jislaine Batista do blog Mudando a Vida para Melhor.com.br e produtora do curso Copa Sem Segredos. Esse é o nosso último vídeo da série Papo Produtora Digital e nós vamos falar sobre check-out. Mas antes eu quero te convidar a se inscrever no canal se ainda não for inscrito, deixar o seu like nesse vídeo e conferir todos os vídeos do Papo Produtora Digital. Tem um link com a playlist completa na descrição desse vídeo. Muitas pessoas compram produtos pela internet, através do celular. No caso dos produtos digitais, isso chega em torno de 50%. Procure utilizar plataformas que tenham o check-out otimizado para o mobile. Isso é muito importante para você conseguir converter vendas, porque não tem nada pior do que você chegar para digitar os seus dados para uma compra e não funcionar direito, não estar lá otimizado, ficar aparecendo telas na frente de onde você precisa preencher esses dados. E isso acontece em alguns check-outs. Se por acaso você optar pela plataforma Hotmart, eu te indico criar um check-out no Checkout Builder. Ele é uma página mais otimizada, onde você consegue colocar diversos elementos que vão te ajudar a tirar aquela dúvida final de uma pessoa que chegou no seu check-out e ainda está em dúvida se vai fazer a compra. Ali você consegue colocar alguns elementos para conseguir converter a venda. E eu acho isso muito importante. Eu vou te falar, te citar alguns elementos que vão te ajudar a fazer essa venda. Então, se você tiver com o Checkout Builder, eu te indico colocar a sua logo, uma foto sua, um pequeno vídeo, uma breve descrição dos benefícios, falar um pouco da segurança da compra, porque é uma compra segura, algo em relação à prova social e os seus contatos, para que se alguém queira tirar alguma dúvida com você. Explore isso e coloque essas informações. Ajude o seu cliente a tomar a melhor decisão para ele, que é comprar o seu produto. Se você acompanhou essa série de vídeos do Papo Produtura Digital e está em processo de criação do seu produto, ou pretende começar a criar seu produto, ou mesmo se você assistiu esses vídeos para aprimorar algo que você já tenha, eu quero te convidar a entrar também para o curso Copa Sem Segredos, porque lá você vai aprender a criar sua autoridade nas mídias sociais, você vai aprender a ter um mindset de resultados, vai aprender elementos de Copywriter para aplicar na sua comunicação, vai aprender a fazer uma comunicação mais assertiva, vai saber como fazer um marketing da atração para que as pessoas queiram comprar o seu produto, vai aprender também a criar bônus, vai aprender também a trabalhar a parte de afiliados, e você ainda vai ter acesso a aulas ao vivo, onde pode tirar dúvidas diretamente comigo, toda terça-feira, 20 horas eu entro ao vivo lá na área de membros e você pode participar e tirar as suas dúvidas. E mais, através do nosso suporte por e-mail, você pode me enviar todos os links e pedir que eu faça uma análise do seu projeto e te aponte aonde você pode melhorar. O que você acha não é uma ótima oportunidade para o seu negócio? Eu te espero lá na área de membros. Beijo, beijo, beijo e até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho